Será que só consegui, porque eu magrice foi? Você é uma piada! Mas se eu te matar... Ninguém vai rir de mim. Não! Druma! Você é burro? Isso é coisa pro seu pai? Ou você puxou a sua mãe? Ela é feia e burra? Cala a boca! Você não sabe nada da minha mãe. Ah, é nisso? Mas eu vou saber muito sobre você. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai! Para! Ups. Eu acho que quebrou. Não. Para trás! Não! Não! Isso não acabou! O garoto! Atreus! Você tem que levá-lo até Freia rápido, não tem outro jeito! Pegue o barco! A casa de Freia não é longe! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Você tá indo para arreguar numa alícia com um go layout armário? Samu ou três por Deus armário não soube? которые virtuoso? Umас like, Scorpio! Tchau! 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 Eu fiz isso. Pode me ajudar? Claro. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. O guardião que protege a ponte dos condenados quer o coração dele. Hel... O reino dos mortos. Você conhece? Esse não. É um lugar de frio implacável. O fogo não queima e nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. Então devo voltar para casa. Deixar no passado que jurei. Deixar enterrado. Quem você foi não interessa. Ele não é seu passado. É seu filho. E ele precisa do pai. Essa runa abre a ponte para Helheim. Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados. Não tem como voltar. Entendeu? Garoto. Garoto. É, Mel. Vá depressa. Tem um caminho no jardim que leva ao meu barco. Pegue. Volte para casa. Mexa no passado. Faça o que precisar. Mas traga. O coração do guardião da ponte. E seu filho pode sobreviver. Agora. Freya. Na última vez eu fui... Não. Tem razão por desconfiar de uma deusa. Não precisa explicar. Não para mim. Não por isso. Eu vou cuidar dele. Promessa de uma mãe. Justamente em Helheim. Você está bem, irmão? Farei o que for preciso. Me deixe. Como quiser. Eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar dele. Sonha da minha cabeça O que é que eu vou fazer?